Só falta postar os vídeos mesmo. Até o Herbert louco, esse louco aí, doente. Você posta vídeo, velho? Você tá postando vídeo no seu canal? Eu escuto só do outro lado. Vai dar a mim. Abandonei o YouTube, mano. Quem que você imitou agora? O Nico. O Nico tá igualzinho, mano. O sub dele tá queimado, mano. Ai, cara, esse cara é lindo. As parcerias de som aí, se quiser colocar um sub lá no Nico, tá queimado. Não dá, eu acho que não tem volta já. Saber que o Nico vai ser do outro vídeo, né? Sim, sim. Você sabia disso? Sim. Sim, sim, sim. Já conversei com ele várias vezes por um lado e fiquei falando no vácuo. Achando que ele tava ouvindo e ele só concordando, dando risada, né? Eu conversando com ele, trocando uma ideia daquele assunto, ele. No final, ele. Aí ele... Hã? Olha lá, ele. Olha lá. Olha lá. Hã? Aí. Dá um salvinho aí, Liqueira. Tá começando a meia hora aqui dele. Senta aí, senta aí, Liqueira. Dá só um salvinho, só um salvinho. Dá só um salvinho. Tá começando a meia hora dele aqui. Agora que ele... Assiste aí, ó. Dá um salvinho. Você ouviu as ideias? Você ouviu? Dá só um salvinho. O quê? Tá vendo? Tá vendo? Você não ouviu nada? Não, eu tava prestando atenção, sim. Dá pra ouvir bem, Liqueira? Hoje em dia ele já faz a leitura de labiagem. Eu ainda quero aprender a falar em livros, mano. Por quê? Ah, se caso der ruim aqui, já vou... Só tenho. Você já tá na expectativa. Não, tem que se precaver, né? Ô, Dan, você já passou algum perrengue desse aí? De acidente de moto e ficar com alguma sequela? Já, mano. Você é louco. O quê? O que aconteceu? Tem cirurgia.